Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Arca e galera, bem-vindos de volta ao Patreon, ao Patreon, ao Patron, aqui no canal do Arca Mais, prazer ter vocês comigo. E galera, nós não estamos numa posição muito boa, e a situação tá um pouco complicada, nós estamos sem lenha no meio do inverno, no início do inverno, né, tá em dezembro e a gente já tá sem lenha, eu não sei exatamente como que isso aconteceu. Eu coloquei isolamento nos negócios, nos bagulho, e os bagulho, bagulhou e virou essa bagulheira aqui. Galera, é o seguinte, tá? Antes de mais nada, eu quero fazer o disclaimer, o link pra esse jogo que tá aqui na descrição, e na descrição também você encontra o link pra apoiar o canal financeiramente, ou ainda acessar a loja virtual do canal, onde você pode comprar diversos produtos, inclusive Capitalist Lab, que é um dos jogos aí que eu jogo bastante no canal, né galera? Galera, vamos continuar aqui nossa campanha, então. Eu tô um pouco preocupado com essa situação da lenha, né, mas uma das coisas que dá pra fazer é colocar, escolher alguma dessas pessoas e colocar ela pra pegar carvão, porque o carvão, ele também serve pra aquecer o lugar, certo? Ah, meu grande problema aqui é que eu não posso ficar sem herbalista, eu tô sem coletor, a quantidade de comida que a gente tá produzindo. Cara, tá o caos, assim, pra ser muito sincero, tá o caos. O que eu vou fazer aqui, galera? Vamos lá, vamos tirar esse alfaiache daqui, a primeira coisa, né, assim, antes comida e lenha do que roupa, exatamente. Roupa é produto de luxo, aqui o próprio jogo fala isso. Ah, nós poderíamos colocar mais um mineiro lá pra pegar esse carvão, talvez, poderíamos colocar um coletor, porque a gente precisa de dinheiro, talvez, as ervas acabaram também, o uso tava bem alto, talvez. Ah, I don't know, vamos colocar, não coletor, mas vamos colocar um mineiro por enquanto, galera. Vamos tentar subir aqui a quantidade de lenha e de carvão que a gente tá produzindo, porque a coisa tá feia e... Ah, deixa eu olhar aqui, olha só, galera. Eu, por exemplo, já tá completamente sem carvão, sem nada, tá vendo? Aqui também. Oh, God, é, nós... Ai, galera, a situação definitivamente não tá boa, a produção é 800 por ano, né, não tem o que fazer. 800 lenhas por ano, nós estamos consumindo muita coisa. Uou, todo mundo com frio. Hum, galera. Tá bom, o carvão ali pode ser que dê uma ajudada, porque o carvão tá sumindo também, tá vendo, galera? Daqui a pouco a gente tem que fazer ferramentas também. Ah, e outra coisa que não existe aqui dentro também é roupas. E também não temos... Ah, erva a gente até tem. Não, erva a gente tá bem. Ah, bom, ok. Bom, erva tá de boa. Tá juntando ali um carvão, eu precisava de mais uma pessoa, né? Eu precisava de mais uma pessoa que ficasse mais velha aqui o mais rápido possível e eu preciso urgentemente começar a produzir aqui... a produzir ferramentas. Ferramentas é o que tá me travando agora. Definitivamente é. Comida, a produção tá bem baixa, mas... Tá delícia. Ah, eu não tenho lenha no estoque, mas eu tenho carvão. Fica na sua, hein? Carvão é melhor que lenha. A famosa torcida, né, galera? Segurando... Ah, dá pra ver esses status aqui. Tá aí uma coisa que eu não tinha reparado. Mas tá bom. Coisa tá acontecendo aí. Acho que não vai ser game over dessa vez. Mas que definitivamente precisamos de pessoas pra produzir o básico aqui pra gente. Nós precisamos. Agora que esse ferro aí também a gente não tá coletando em lugar nenhum. Mas nós já entendemos que nós precisamos de duas pessoas ali pegando carvão. Inclusive aqui gasta madeira por algum motivo. Como é que tá madeira? O consumo mensal tá de 27, a produção mensal tá de 22. Só um problema. Tá rolando. Vou tratar as cidades espirituais de novo. De novo? Ah, sei lá. Tá bom. Oh, God, galera. Uau. Eu realmente estou preocupado. E talvez eu precise de mais pessoas aqui também. Prima. Agora interromper a produção. Não quero isso. Já tá usando uma ação de fertilizante. Eu preciso aumentar esse bônus aqui, né? De produção. Seria interessantíssimo, né? Ah, não. Na verdade não em você. Eu preciso de você. Vou aumentar esse bônus aqui, ó. Por isso eu preciso de ferramenta. Oh! Pera aí. Eu tenho pessoas. Yes! Eu tenho pessoas. Eu tenho pessoas. Ferreiro. Eu preciso de uma pessoa aqui. Vai lá. Eu acho que eu tenho outra pessoa sobrando. Tem um carregador só. Será que o carregador morreu? Eu não tinha um carregador só, certo, galera? Não, pelo menos. Eu acho que não, pelo menos. Não tem trabalhador suficiente. Eu sei. Mas aparentemente acabou, né? O caos. O caos acabou. O consumo mensal está de 25, a produção de 8. Tá bom. Produz ferramenta aí, que é nóis. Está produzindo 250 ferramentas por ano. Legal. Ok. Então a ferramenta começou a subir. Na hora que der, nós já vamos aumentar a mecanização aqui para aumentar um pouquinho a produção de lenha. Fazer um grande estoque de lenha aqui. Se necessário. Vamos gastar 200 moedas aqui. Inclusive, galera, aqui nas pesquisas, antes de mais nada, nós temos o caminho livre. A gente quer isso aqui. Era isso aqui que a gente queria? Agora eu fiquei com fulho. A gente está acabando a herbalista quando... É, não. A gente queria aquele licinho. Daí a gente quer seguir a presa. Eu deveria ter guardado dinheiro para evoluir isso aqui. Mecanização eu não guardei então. Agora eu guardei. Agora eu tenho dinheiro de novo. Vamos, guys. Vai, me dá grana aí. Não basta mesmo me dar grana. Thank you very much. Vou gastar 5 ferramentas ali. Eu tenho quantas? 8. Tá bom. Gasta aí. Beleza. Tranquilex. 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 Eu adoraria ter um alfaiate agora. Um alfaiateiro. Ah, na verdade eu posso ter esse alfaiateiro. Porque eu não estou com nada, né? Pra cá. Acho que posso. Embora específico está baixo. Transporte e recursos. Construção de edifícios. E coleção de recursos são problemas. Libero. Tá. Vou tirar um carregador aqui então. O que o carregador faz? Tem um carregador especializado. Dedicado a transportar recursos pela cidade. Para de armazém específico, tal, não sei o que, etc. Beleza. Bonito. Então, em teoria, eu não preciso dele. É isso. Porque se o outro também faz transporte e recursos. Cara, a gente está gastando muita comida. Estou ocupando um pouquinho. Vou dar 260 moedas por ano. Mas aumento a mercaderia de construção. Isso não me interessa. Colou? Posso de alojamento. Pera aí. Tem um alojamento aqui. Ah, sim. Posso de alojamento. Tem um alojamento ali. Não quer ali. É outra família essa. Tá bom. Vamos construir aqui então, galera. Se eu puder. É. Não. Eu quero alojamento. Construir uma casa aqui. Não gasta tanta coisa assim. Como eu já contei para vocês. É melhor. Irmos casas. Pela virada para cá mesmo. Tá beleza. Alguém, por favor, construa aquilo ali. Importantíssimo. Antes que a família vá embora. Os dois trabalhadores. Acho que é tempo suficiente para construir. Isso porque eu já tinha liberado um. Eu deveria ter olhado isso. Nossa, a produção de comida definitivamente está baixa. Ah. Não gosto disso. Não gosto disso. Mais um coletor ali. E... O que é isso? Pesca no gelo. Pesca no gelo é importante. De 90 violetas aqui. Eu já tenho os 90. Pescriz aí. Perdão, galera. 90 moedas e 8. Bônus produção mais 65%. Tá bom. A gente quer mais peixe. Cara, pelo amor de Deus. Termina isso que a família vai embora. Tá bom. Ah... Eu vou querer uma outra casa aqui. Pronta já, galera. Não tenho moedas. Oh, God. De dinheiro. Vai dinheiro aí. Aqui eu estou de ferramenta. 11. Vai dinheiro. Vai dinheiro. Essa casinha aqui. Beleza. Vou deixar uma a mais ali. E inclusive essa aqui. Eventualmente eu quero fazer o isolamento. Quero fazer o isolamento aqui também. Pra esses negócios não consumirem tanto. Tá bom. Ah... Aparentemente eu tenho carvão suficiente. Então... Regular aqui. Os mineiros. Saem mineiros. Vai lá pra cabana de pesca, eu acho. Perdão. Pra cabana de coletor. Vou pegar mais comida. Produção de comida não tá decente. Tá bem baixa, na real. Lembrando que no inverno fica pior. Nós estamos em junho. Eu preciso fazer isso aqui. Oh, falta dinheiro, galera. Realmente falta. Ah... Tô produzindo 83. Tô consumindo 140. 40 dinheiros? Como assim? Errado, né? Não é possível. Consumo mensal 21. E consumo mensal 60. Quer dizer que tá tudo cabando aqui. Basicamente isso. Tá tudo cabando. Ok. Eu tenho... O que que rolou? Rolou. Tem empreendimentos em todo o mundo. É dever do seu surto ajudar a concretizar. De agora em diante, o rei está aumentando o imposto sobre certas mercadorias. Deixe do imposto comercial aumentado para 25%. Camponeses e desembargadores mandam mais de idade e aquilo livre menos de idade. Não me parece que eu tenho dificuldades que chegam... Crap. Imposto comercial. Exatamente o que isso quer dizer, mas tá bom. Eu tenho. A gente ganha mais dinheiro. Ganhar mais dinheiro que eu feliz. Ah, tá. Eu preciso isolar isso aqui. Eu preciso isolar... Preciso isolar isso aqui. Preciso isolar isso aqui. São duas coisas de must aqui. Precisa. É importantíssimo. Além disso, nós precisamos também aumentar um pouquinho a nossa produção, né? Aumentar a nossa produção. Não expandir. A gente não tem espaço para isso. Isso aqui seria bom... A cadeira não necessariamente eu preciso. Agora isso aqui eu preciso. Então, durante o inverno seria maravilhoso. Sem moedas. Isso aqui é produção de carne veado, basicamente. A qualquer momento, né? Isso aqui é produção de couro. Tá bom. Eu não quero produção de couro. Isso aqui seria bom. Redes fortes, porque eu tenho duas pessoas trabalhando ali. Daria bastante peixe. Definitivamente vale a pena. Redes fortes, por favor. Tá bom. Redes fortes, foi. Tenho duas pessoas de novo. Eu vou pegar essa pessoa e colocar no herbalista, talvez. Eu tô de ervas. Tenho ervas ainda. Eu não vou colocar no herbalista, não. Não vou colocar no herbalista, não. Eu vou colocar aqui. Cabana. Não. Não consigo. Aqui também não. Aqui também não. Ok. A não ser que eu evoluo alguma coisa. Não consigo fazer nada daquilo. Tá. Produção mensal aqui. Estão estagnada. A gente não tá fazendo dinheiro suficiente. Definitivamente não tá. Não entendo exatamente porquê. Temos casos suficientes. Isso aqui vai ser bem necessário, né? Uma política. O que aumenta as eficiências, isso aqui é uma política. Aumenta cabana de caça, cabana de pescador mais 10%. Gente, eu quero essa política aqui, mas é 200 doletas pra fazer aquilo ali. Eu tenho uma pessoa aqui. Eu tenho uma pessoa aqui. Tá bom. Uau. Na verdade, tá ótimo. Tem que tá de carvão? Tá de boa? Tranquilo. Só comida aqui é o problema. Tá. Comida é um problema. Eu provavelmente tenho que expandir isso aqui. Mas vamos expandir. Expandir, sim. E nós vamos colocar uma pessoa aqui. Não é o ideal. Eu fiquei somente com uma pessoa como trabalhador comum. Mas nós precisamos urgentemente aumentar nossa produção de comida, né, galera? Tá bem embaixo, bem abaixo. Não queremos correr esse risco aqui. Produção aumentada de 65%. Isso é maravilhoso. Isso aqui nós podemos aumentar ainda. Produção de carne de viado. Tem produção no inverno. Duas coisas nós queremos, na verdade, né? Aumenta aí, hein? E eventualmente a gente quer aumentar aqui também. Pra começar a suprir de novo. Hum! Bom, o jogo é bom assim, né, galera? Quando você vê que você tá naquela loucura. Caramba, eu preciso daquilo. Preciso disso. O outro. Preciso disso. Meu Deus. A gente vai passar fome? Quer dizer que o jogo é bom. Quer dizer que o jogo é bom. Quer dizer que ele tá te jogando contra a parede. Geralmente, isso é bom. Hum! Mecanização aqui seria bom também, tá? A produção de leia não tá ruim. A produção de madeira tá. Hum! Faz algum tempo aqui que eu não melhoro os machados, né? E eu também não expandi aqui. Tá bom. Nós vamos melhorar os machados. Comentar em 30% aqui a produção. Isso já vai ser mais do que o suficiente aqui pra gente. Preciso de 100 doletas ali. Tem doletas, por favor. A produção de comida tá... Uau! Tá muito boa agora. A produção de comida, por favor. A produção de madeira, por favor. Beleza. Ok. Legal. Estabilizou, né, galera? Acho que estabilizou. Falta pessoas, né? Falta alguém ali pra trabalhar no herbalista. Ou até mesmo o mineiro também. Tá faltando uma pessoa ali, né? Eu tenho ferro o suficiente. Eu tenho carvão o suficiente. Mas um pouquinho maior que a nossa produção. Então é interessante ficar de olho nisso. Então, por enquanto, estabilizou. Tem alguma construção que eu não fiz? Acho que não, né? Ali a mina de... Eu não fiz mina de ferro. E nem quinta de gocumelo. O que que isso faz? É um edifício dedicado a criar gocumelos. Ótimo para suplementar a coleta selvagem. É um suplemento para a coleta selvagem. Interessante. O que que consome? Hum... Podia ter deixado. Lê, né? O que que tá rolando? Vossa Senhoria e os conselheiros do rei enviaram uma lista de requisições. Nenhuma razão oficial foi dada. Apenas a lista. Nós os estão explorando, mas não podemos desafiar o rei. Menos 65 ferro, menos 53 pedras, né? E nossa lealdade ele vai aumentar, tal, e etc. E beleza. Ou eu vou diminuir 10 lealdade e os aristocratas vão aumentar a lealdade. Eu não sei exatamente o que que isso dá, mas eu não quero perder esse tipo de recurso. Então vamos mandar um rei ir para aquele lugar. Rei, vá para aquele lugar. Bom, perfeito. Como é que tá aqui? Tranquilo. Como é que tá aqui? Gostaria de expandir isso aqui eventualmente. Não, não, não. Não é isso aqui que eu quero, não. Nem isso. Nem isso. Ih, ó. Lembro mais. Tá na cabana de caça? Preciso de couro, né? Couro eu preciso. Couro eu preciso. Porque eu não acho que a gente tá produzindo a quantidade de roupa necessária. Porque falta couro, tá vendo? Couro, como é que tá? Eu consigo ver a produção aqui? Couro. Entrada e saída. Isso é bom. Entrada 3 e saída 21. É. A gente precisa aumentar a nossa produção. Decoritos. Então... Mas isso aqui seria melhor, né? A gente precisa produzir comida durante o inverno. Clica aqui. Clica aqui. Pronto. Clicamos. Tá clicado. Deixa a coisa acontecer. Legal. Quando a gente chega nessa fase de fazer as ferramentas, isso dá um up pra gente. Ok. Ah, eu já preciso de outra casa também. Tá vendo? Vou precisar de outra casa aqui em breve, então vamos fazer ela. ver se fosse interessante pra gente fazer uma tenda, alguma coisa que comporte bastante casa, né? Bastante pessoas. Muitas pessoas. Trasas, dois andares. Um abrigo, por exemplo. Um abrigo. O abrigo é de 10 pessoas. Isso que é pra 6, né? Então há muito mais pessoas aqui. Passa um pouquinho de moeda e tal. Uma boa solução quando sua cidade fica demasiado populosa, demasiadamente rápido, mas deve ser apenas temporário. Cidadões vivendo em abrigos, sofre uma penalização à felicidade e não espere que nasçam quaisquer crianças, tá? Então é o ideal. Vamos ver como é que tá. Tendinha. Alojamento ali e tal. Providencia mais fraco de alojamento. Seus colunos, cidadões vivendo em algum tipo de alojamento, paga impostos. Essa é a sua principal fonte de moedas. As ervas foram embora. É isso mesmo? É isso mesmo. Eu tenho pessoas. Tem. Isso é bom. Vai lá. Herbeiro. Herbeiro vai lá. Herbeiro foi. Coleta lá que é nóis. E uma das coisas que eu quero fazer agora é a produção de comida pra gente ativar esse edito, tá? A gente vai precisar dele. Deixa o edito acontecer agora. Já falei que o jogo é bom? Você detecta que o jogo é bom quando a correria é grande, tá? A correria tá enorme aqui. O consumo tá em 110. A gente tá produzindo mais do que consumindo mesmo no inverno. Isso é ótimo. É lindo, na real. Deixa eu ver aqui. Eu realmente não quero desperdiçar esse lugar aqui. Eu vou construir casas. Vai ser pra esse lado aqui agora, né? Eu posso trazer a estrada pra cá. Algumas estradas... Algumas casas nessa região aqui. Começar a povoar essa região. Isso, então. Legal. Ervas esgotadas. A gente tá cuidando disso. A gente tem mais dois livros sem coisa pra fazer. É pequeno, eu sei. Enfim, eu fiz o ariris. A gente deveria tá produzindo ervas. Abana de caça. Caça do urbanista. Ah, deveria ter alguma produção erva. Talvez no inverno a gente não produza nada, né? Não adianta colocar o urbanista lá. Talvez isso seja... Verdade. Ok. Ah, eu preciso de carvão. Eu preciso de mais uma pessoa lá no carvão também. Ah... Eu tenho 33 ferramentas. Eu poderia tirar esse ferreiro daqui. Vou colocar lá no mineiro. Com todos de carvão. Aparentemente carvão é um pouco melhor ali, né? O que que tá rolando? Nossos capatazes estão reportando a infestação de ratas andas em um dos nossos armazéns. Infelizmente, perdemos algumas mercadorias. Eu trabalho desde a segurar canal. Essas coisas não aconteçam. Se eles falharem, podem repor a diferença. Menos que em segurança. Ou essas coisas acontecem, eles digam para que certifique que isso não se repita. Mais cinco seguras. Mas eu perdi a ferramenta. É justamente o que eu desativei agora. Cara, não quero perder ferramenta não. Não quero não. Não quero. Deve estar a segurança aqui. Cadê a segurança? Alojamento. Realidade, migração. A segurança tá baixa, hein? Segurança tá baixa. Mercadoria de luxo também não tá do melhor aqui, hein? Tá bom. Loja de Roupitas tá rolando ali, né? A gente tá fazendo um carvãozinho. A gente tem duzentão. A gente queria isso. Duzentão pra ativar isso aqui, né? Ativar aquilo ali e vamos ativar o decreto de comida. Posto na educação, não. Produção de comida. Isso aqui que a gente quer. Isso é 520 moedas por ano. É sério isso? A gente nem faz 520 moedas por ano. Ah, pesquisa completa. Completou a pesquisa. Vamos colocar aqui e vamos ficar de olho. Ativa aí. Gastou a influência, de fato. Gastou. Ficar de olho aqui. De olho nas moeditas. Tá aqui. Aí já tem pessoas aqui. Tá bom. Então, de fato, eu tenho que começar a construir coisas pra cá. Deixa eu habilitar isso aqui. Tá bom. Vamos lá. Olha só. Primeiramente, eu quero trazer essa... É muito... O certo seria da estrada aqui. Quer ou não quer? Passa pra cá, então. Passar uma estradita pra cá. Passou. Beleza. E agora, nós vamos colocar mais algumas casas. Acho que não tem problema a gente ocupar ele um pouquinho. Aqui no mato. Não consigo enxergar aqui. Pera aí. Deixa eu passar essa estrada pra baixo. Pra gente não errar. Eventualmente. Na construção da casa. Casita. Tá. Eu quero você virada pra cima. Vamos construir mais duas casas. Duas casinhas e beleza. A gente tem 17 pessoas, hein? Uou. 17 pessoas. Maravilhão. Maravilhinho. Tem trabalho pra todo mundo. Legal. Tem trabalho pra todo mundo. E isso aqui tá isolado? Não tá. Isso aqui tá isolado? Tá. Ok. Isola aí. E talvez a gente queira produzir mais peixe. Talvez. Como é que tá de comida? O consumo mensal tá maior. Vamos expandir isso aqui. E vamos colocar mais uma pessoa. Sobrando. Sem lenha no estoque. Odd. Sempre falta lenha. No. Não precisa expandir esses negócios aqui. A gente precisa começar a produzir mais lenha. Não tem o que fazer. O melhor... O mais barato seria colocar mais uma pessoa ali trabalhando. Mas aumentar a produção sempre é a melhor saída. Já tem... Já arrumei trabalho pra todo mundo, né? Inclusive coloquei mais uma pessoa ali pescando. Pra ver se a gente consegue produzir mais comida do que nós já estávamos produzindo. O que é isso? Expandir a cabana de coletores? Não. Hum? Não quero não. Muito boa. Produz até decente. A experiência tá ótima. Ok? Produzir couro eventualmente eu preciso, né? Tá faltando... Sempre tá faltando aqui roupa, né? Produção de roupa aqui não tá das melhores. Vou produzir mais rápido. Principalmente também tá faltando produção de couro, tá vendo? Couro é um problema. Eventualmente a gente vai colocar mais lá. Enquanto eu vou juntar minha graninha aqui. Pra melhorar um pouquinho a produção de lenha. Como é que tá a lenha? Consum mensal tá em 18. Consum mensal tá em 6. Ok. Duas pessoas ali. Legal. O que significa que eu posso melhorar a nossa cabana de caça aqui, né? Expandir ela primeiro. Expandir, galera? Acho que é uma boa ideia. Vou expandir ela. Vamos colocar mais uma pessoa. Pronto. Mais uma pessoa caçando lá. Significa mais couro. Significa mais comida. Enfim, né? Preciso dessas coisas aí. Vamos aumentar a produção de couro aqui também. Eventualmente a gente chega no último nível ali. Agora eu preciso aumentar aqui. Eu preciso de uma pessoa aqui, né? Produzindo mais lenha. Ervas esgotadas. Cara, tem um cara lá pegando erva. Não. Lá, deixei ele lá. Isso aqui é só dinheiro, né? Tá bom. Só dinheiro a gente paga. Só dinheiro de novo. Mais produção de erva. Tá bom. Realmente a gente coloca mais. Uou! Uuf! Galera, sempre falta. Uau! Sempre falta. Sem dó nem piedade. Sempre falta alguma coisa. Fine clothes, só o meu. Cara, eu gosto muito. Do estilo aqui. Eu realmente gosto. Realmente acho que esse jogo tem um potencial enorme, tá? Eu realmente acho. Mas é hora de nós encerrarmos, galera. A galera tá andando pra lá e pra cá. A gente tem muita coisa aqui no celeiro. Inclusive, eu sempre que eu não olho a capacidade. A capacidade tá de boa. Eu vou encerrar. Realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like, tá? Eu vou analisar como é que tá o acompanhamento de vocês pela série até agora. Dependendo de como tá o acompanhamento de vocês, eu vou continuar com essa campanha. O jogo me agrada muito, de verdade. Mas dependendo de como tá o acompanhamento, eu vou encerrar a série aqui, tá galera? Então, eu vou aguardar vocês. Depende de vocês. Se você sair, continua dependendo da roda que encerra aqui e vai pra outro jogo, tá bom? Espero que vocês tenham vocês comigo. Um grande abraço do Aka. Quero ver vocês em breve. E até mais. Ah. Tchau.